Dizem que ele coleciona histórias estranhas. E se você ouvir o assobio dele, sabe que alguma coisa arrepiante vai se revelar. Animem-se, Cinco Infelizes! Isso são piores. Sejamos inteligentes. Não devorá-los. Coisas ruins acontecem com crianças que apertam todos os cantos. Tá na hora da gente jogar um jogo? Olha eu aqui! Você já menosprezou a tecnologia. A Ava não é minha amiga. É uma máquina idiota. Eu não tenho lembranças do mês passado. Parece um piloto automático. Você foi escolhida. Não pode escapar. A sua irmã dá uma selfie, né? Olha a cara dela! Cuidado. Porque você nunca realmente sabe se existe alguma coisa lá fora. Aguarda um nas sombras. Eu sou o papai mulher. Aquela coisa é um pesadelo. Tchau! 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 Tchau!